Copa Goiás, sub-20, decisão no Onésio Brasileiro Alvarenga. Primeiro jogo, o Goiás havia vencido 3 a 0. Na bola rolando, o Goiás saiu na frente, nesse golaço de falta do atacante Thiago. Aos 45 minutos da primeira etapa, num golaço de John Lennon, o Vila empatou. Pila 9, Goiás, 1 a 1. Dava Goiás, mas o Vila apertou e... Tales! Foi quem mandou para as redes. Fazendo o Vila Nova 2, Goiás 1. O tempo passou, o Vila não fez mais nenhum e o Goiás faturou mais uma vez o título da Copa Goiás, sub-20. Muito obrigado, muito trabalho, muito empenho. A gente mereceu esse título demais. Quantos gols? 12 gols. Agradecer a Deus pela sua artilharia e por esse título tão empenhado que a gente conquistou. Go fast. Obrigado, é campeão! Infelizmente não deu. A gente tentou, lutou, o segundo jogo. O primeiro jogo tinha muitos jogadores que não estavam jogando, a gente tomou 3 gols. E é difícil, quando a gente entra já perdendo de 3 a 0, revertou a situação, né? Mas a gente lutou até o final. Parabéns pelo título, Vladimir. Obrigado, né? A gente fica feliz aí que é um título. Primeiro meu na categoria de base, né? É o bicampeonato da Taça Goiás, então eu tô feliz, né? Agradecer aos jogadores, diretoria, que deu total apoio aí por esse título importante aqui e um sabor especial desse na casa do maior rival, que é o Vila Nova. A área do Praquê tá em dias? Tudo em dia, né, Praquê? 10, terceiro, tudo certinho, em férias. Agora tem um bichozinho aí do campeonato, né? Um churrasco. Quase que eu tô junto!